Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir o nosso primeiro dia no Festival Varilux de Cinema Francês 2019. Então fica ligado aí! Bom, e a gente já assistiu alguns filmes aqui do festival, e nesse primeiro vídeo a gente vai fazer uma análise sem spoilers de três filmes, né? Inocência Roubada, Os Dois Filhos de Joseph e Através do Fogo. E aí a gente vai começar aqui então por Inocência Roubada. Então esse filme ele vai contar a história da Odete, né? Que é uma menina que sofreu um abuso sexual do amigo dos pais dela. E aí ela descobre uma maneira, através da dança, né? De lidar com esse abuso. Esse é um roteiro bem interessante que mostra aqui a história da Odete, né? De uma forma bem irreverente, né? É com vários flashbacks e transições que até são divertidas em alguns momentos pra mostrar uma história realmente muito cruel de uma menina de oito anos que foi abusada e negligenciada pelos próprios responsáveis, né? É, e eu vou te dizer assim, ó. As cenas de abuso são extremamente desconfortáveis. Elas não são explícitas, mas assim, deixam a gente realmente se sentindo muito mal ao ver aquele filme, né? E assim, em vários momentos a gente tem uma vontade de entrar naquele filme e ajudar aquela menina tão sozinha, né? É, que é justamente a empatia que a gente tem por ela que faz parte de todo o processo do filme, né? É, e eu acho que um dos pontos que eu menos gostei aqui desse filme é que a gente vê essa menina sendo abusada e sofrendo em silêncio a vida inteira e quando finalmente algo acontece na vida da Odete, a edição do filme tira isso da gente. Eu acho que acaba sendo até decepcionante porque enfraquece um pouco a mensagem de que a voz dela naquele momento seria algo importante pra ela poder realmente resistir, né? E o filme justamente com uma edição de som em alguns momentos ali corta justamente esse momento do filme, né? É, outro problema aqui do filme, principalmente no segundo ato, né? É que ele acaba se distanciando um pouco da trama principal, do conflito principal aqui do filme e mostra algumas relações da Odete ali, principalmente na vida adulta mas que não contribuem muito pra o desenvolvimento da personagem, né? É, já a relação da Odete com a terapeuta é muito bem feita e ela é inserida aqui no filme de uma maneira simbólica, então ficou muito bom. É, eu acho que uma coisa que é muito única desse filme é a alegoria que ele faz da dor que é realmente muito profunda e que marcou muito a vida da Odete, né? Com os movimentos da dança, né? Isso eu achei sensacional, né? É, eu achei essa parte super legal, só que eu acho que ela foi usada de uma maneira um pouco cansativa com excessos, principalmente nas transições, né? Em algum momento era, assim, um recurso que seria super legal se ele fosse usado com menos quantidade como foi usado excessivamente, acabou deixando o filme um pouco cansativo. Eu acho que acaba tendo um excesso ali de transições e de imagens desse tipo e que acaba realmente desvalorizando um pouco o impacto que esses recursos técnicos teriam, né? E assim, a relação da Odete com os pais, eu acho que é um ponto legal da gente prestar atenção aqui acho que numa história de negligência, de abuso e de viver de aparências acho assim, cada um tomou a responsabilidade da sua maneira, né? Então, essa parte eu achei super legal e trouxe um tom de realidade ali, né? De que cada um realmente reage de uma maneira diferente mesmo que isso gere uma raiva enorme na gente. É, e a gente precisa falar que a atuação aqui da atriz principal, a Andrea Besson, tá demais, né? Tá muito boa. Não, assim, ela mergulha nesse filme e ela dá um show, ela tá muito bem no papel. E a atriz mirinha ali também, a Cyril Mehrez, tá muito bem também nesse papel, né? É assim, ó, vou dizer, é um filme pesado, com uma temática pesada, né? Mas que faz algumas alegorias muito interessantes, o que acaba dando um tom bem artístico pra esse filme Inocência Roubada mas que em alguns momentos peca ali por problemas de roteiro, né? Ainda assim, a gente realmente recomenda esse filme, né? Então, a nossa nota pro filme Inocência Roubada é 3,5. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do filme Os Dois Filhos de Joseph, que é uma comédia dramática. É, aqui a gente acompanha a história do Ivan, que é um garoto ali de 13 anos e o filme mostra bastante a relação dele com o irmão mais velho, Joaquim, e com o pai, Joseph. E esse é um roteiro bem leve, que ele vai tratar um pouquinho dessas transformações e mudanças no desenvolvimento em si do Ivan, à medida que ele vai pensando sobre a vida, né? É, tem alguma coisa ali em algum momento do filme que traz um impacto pra família e isso faz com que o Ivan realmente preste mais atenção e tenha uma relação mais forte com o irmão e com o pai dele, né? É, e aqui a gente tem muitas cenas de humor, um humor bem inocente, assim, né? Que vai tratando um pouquinho dessas descobertas ali, à medida que o Ivan vai convivendo com a família. É, eu vou dizer, é um filme que ele começa bem morno, mas vai morno até o final, né? É esse, é um filme sobre a vida real com personagens bem, assim, do cotidiano mesmo. Só que eu acho que o que falta ali, talvez, é algum acontecimento mais interessante, diálogos mais profundos, assim, pra que a gente pudesse se envolver um pouco mais com o filme. É, não é um filme que exatamente tem um clímax ali em algum momento, né? Eu esperava que eles realmente aprofundassem um pouco mais as emoções dos personagens, as crises individuais de cada um. A gente não vê isso e as relações acabam ficando um pouco superficiais em alguns momentos ali no filme, né? É, e as atuações, elas estão boas, mas elas acabam ficando um pouco limitadas, acho que pelo roteiro em si. É, o diretor ali, o Félix Moate, ele acerta ao valorizar ali o ator que faz o personagem principal, que é o Ivan. O ator é o Mathieu Capela, e realmente o garoto é muito carismático ali, ele acaba conduzindo bastante o filme. E esse acaba sendo, assim, um filme ok, né? Que aborda ali alguns problemas do cotidiano de uma família e alguns dramas internos de um adolescente ali. Então a nossa nota pro filme Os Dois Filhos de Joseph é 3. E agora vamos falar um pouquinho do filme Através do Fogo. Bom, esse é um drama baseado em fatos reais, né? Que vai contar a história de um bombeiro que teve um acidente forte ali no trabalho e ele vai ter que aprender a lidar com as consequências desse acidente. É, o filme, ele aborda o sofrimento do Frank com esse acidente, na verdade, do início ao fim do filme. A gente realmente acompanha a vida do Frank antes do que aconteceu, o período de tratamento e recuperação dele e a vida pós-acidente. É, e esse filme, ele vai fundo ali nas emoções do Frank, da família, de todo mundo em volta, né? Ele é um drama bem drama mesmo. É, o filme, na verdade, ele foca bastante no sofrimento do Frank, naquela sensação de autopiedade dele passando por tudo aquilo. E pensando que o filme é baseado em fatos reais, eu acho que tudo ganha uma nova dimensão e um novo peso também. É, eu acho que o único problema aqui, acho que o filme acabou errando um pouco na mão e acabou explorando demais, assim, essa autopiedade acabou ficando um pouco cansativo e um pouco pesado demais, né? É, a direção é do Frédéric Terrier, ele realmente foca bastante nas cenas explícitas do acidente e de recuperação dele. E essas cenas não são nem um pouco sutis, né? Vamos combinar, né? É, e eu acho que em alguns momentos tomou um teor um pouco novelesco, assim. E a atuação tanto do Pierre Nené como da Anaïde Mostieta é muito boa, né? Realmente a relação deles e a expressão que eles passam é fantástica, né? Nesse quesito eu acho que o filme vai muito bem. É, vou dizer assim, esse é um drama bem melancólico, com uma pegada, que nem a Gabi falou, bastante de novela. E assim, eu digo até aí, eu recomendo esse filme pra quem gosta daqueles filmes de uma hora e meia de sofrimento no hospital, né? O que não é muito o meu estilo, mas de qualquer forma é um filme bom, né? Então a nossa nota pro filme Através do Fogo é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir os próximos vídeos que a gente vai fazer análise de todos os filmes do Festival Varilux de Cinema Francês 2019. E até a próxima! E até a próxima!